Um grande abraço a todos vocês que estão nos vendo no programa Questões de Fé, seja no sábado de manhã, hoje dia 31 de maio, ou domingo, dia 1º de junho, às 20h30. Nosso programa hoje tem como tema, no encerramento do mês de maio, tem como tema a figura de Maria, inspirados numa encíclica que o Papa João Paulo II escreveu no dia 25 de março de 1987. Maria Redentores Mater, Maria Mãe do Redentor. Aqueles que participarem do programa hoje terão dois kits, uma Bíblia, edição pastoral, como sempre, e dois livros, Viver com Maria, mais um outro livro, Maria e a Trindade. Também, não todos vão ganhar tudo, vai ser dividido em duas pessoas. Sou Católico, Vivo Minha Fé e a revista Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Sabará. São todas, todos estes brindes são cortesia da Livraria Paulos. No programa de hoje, conosco, a Marcela, que vai ler as suas participações, e também a atração musical de um grupo aqui presente, o Grupo Resgate. E você pode participar do programa pelo telefone 3209-0120, o Código de Belo Horizonte, Código de Área, é 3-1. Também pelo facebook.com barra questões ponto de fé. E você pode ver o programa pelo Twitter, se você tem uma conta no Twitter, é twitter, arroba, padrecândido2. E a participação agora, também você pode mandar através do nosso endereço eletrônico, é questõesdefé, arroba, tvhorizonte.com.br. Bom, no De Olho da Realidade, hoje nós vamos ver um VT sobre o Rosário. Eu também não sei o que é, estou curioso que nem vocês. Vamos ver o VT e depois a gente faz os comentários. Confiramos. VT e depois a gente faz os comentários. 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 do Terço. Nos Estados Unidos, os católicos são muito conscientes da sua fé e se distinguem muito bem, não têm vergonha de se distinguir dos demais, têm uma consciência muito boa a respeito disso. Eu acredito também que nós devemos, no Brasil, nós que somos católicos, cristãos católicos, devemos começar a buscar essa identidade que está se perdendo muitas vezes. Eu estava no, já contei para vocês da criança pequenininha num restaurante, que nós estávamos num sábado, exatamente, e há alguns três sábados atrás, e o casal jovem, um casal que estava do nosso lado, tinha uma criança pequenininha, e essa criança pequenininha mal, mal sabia falar, muito novinha, um ano e pouco, talvez. Ela já sabia balbuciar dentro do restaurante, eles não nos conheciam, e começamos a conversar, uma mesa perto da outra, a menina trazia um terço, um terço, um rosário, o lugar onde nós rezamos as cinquenta ave-marias, cinquenta continhas, e ela trazia um terço, e nós perguntamos se ela rezava, ela aprendeu a rezar, ela apontava quando se falava papai do céu, ela apontava para cima, depois falava do pai e da mãe dela, apontava para cima, falava do coração, uma menina que estava sendo educada desta maneira tão sensível. Se nós tivéssemos uma educação realmente religiosa, o Brasil seria muito diferente do que está hoje, né? Então, de olho na realidade, também tem esse, nesta época conturbada da política, nós falamos que não ia mexer com a política. Então, estamos falando do ponto de vista religioso. Se nós tivéssemos uma verdadeira formação religiosa do nosso povo, o Brasil estaria muito diferente. É bom lembrar aquilo que eu não canso de falar. Olhem os três milhões de jovens na Jornada Mundial da Juventude, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Acabada a concentração, não havia sujeira na praia, não havia nada. Isso é o prefeito do Rio se alegrando. Réveillon do mesmo ano, do ano passado, para esse ano, o Réveillon. Tinha muito menos, um milhão, um terço. Acabado o Réveillon, o que se tirou de porcaria, de lixo, de bagunça, de confusão. Aí eu fico pensando, a nossa fé cristã, se o nosso povo fosse educado na fé cristã, seria educado também na convivência, na cidadania, na civilidade, em todos os sentidos da nossa realidade social. O cristianismo é fator civilizatório de relações de convivência, relações entre vizinhos, relações no trânsito, relações com a cidade. Nós não teríamos a violência que nós temos, e não só isso, a sujeira, a incivilidade, a selvageria, a bagunça, a falta de responsabilidade. Cinco, dez, quinze, vinte pessoas não podem atrapalhar dois milhões de pessoas, o que está acontecendo o tempo inteiro. Então, isso não pode ser assim. Falta formação, falta consciência, e nenhum país civilizado do mundo é assim, não. Então, nosso país está descendo o degrau da selvageria de uma maneira vertiginosa. E, ao mesmo tempo que o nosso país fica sendo selvagem, também fica perdendo as suas raízes e referências religiosas, o que é uma pena. E a campanha Faço Parte, você já faz parte. E aqui nós temos uma nova ideia que nós vamos transmitir para vocês aqui. Você já pensou em presentear sua mãe com uma homenagem que ficará registrada para sempre, ficará registrada em toda a história, digamos assim, para os pósteros? Ao participar do projeto Praça das Famílias, você pode gravar o nome da sua mãe no grande terço, monumento, que ficará no entorno da Praça da Catedral Cristo Rei. Então, ao participar, o nome da sua mãe será gravada nas contas deste terço. As informações você pode obter aí no seu monitor, está escrito, o telefone 3269-3100. Você pode também acessar o site catedralcristoreibh.com.br. Faço parte agora, estou na Praça das Famílias. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Questões de Fé. Fé.